No dia 15 de outubro, a Academia Sénior de Gaia celebrou a chegada de novos alunos ao novo ano letivo que agora se inicia. Esta recepção ao Caloiro decorreu no Salão Palivalente do Centro Paroquial de Mafamute. Este evento contou com a presença do variador da Câmara Municipal de Gaia, Elísio Pinto, que afirma que esta Academia é um orgulho para Gaia. A Academia Sénior de Vila Nova de Gaia é vista com bons olhos, não só pela comunidade, mas essencialmente pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que tenho uma enorme admiração e respeito pelo trabalho que, efetivamente, quer os alunos, quer os professores, quer toda a comunidade, efetivamente, desenvolvem em prol de uma aprendizagem que direi mesmo que nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para partilhar os nossos conhecimentos, nunca é tarde para viver com intensidade uma amizade séria, credível, dentro desta Academia Sénior de Gaia. No entanto, ainda há pontos a melhorar nesta Academia. Temos, porventura, a necessidade de um espaço, coisa que está já aludida e, de alguma forma, prometida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, com a ajuda do Sr. Vereador, o Dr. Elísio Pinto, e, portanto, estamos convencidos de que, mais dia menos dia, vamos ter capacidade para, eventualmente, virmos a ter umas instalações, porque as instalações são muito insuficientes nesta altura, de alguma forma, algo degradadas e, portanto, precisávamos realmente de ter uma... que eu até acho que já há, assim, um local para ir referido. O dia foi marcado por música, teatro e solidariedade. Foram entregues bens alimentares para famílias carenciadas. Mais que uma Academia, esta comunidade é uma família. Maria Lacerda, professora de Antropologia, deixa um conselho a todos os recentes caloiros. Quando cheguem aqui, sejam felizes, que se integrem e que, realmente, mostrem que nós somos uma terceira idade jovem. Porque, desde que estamos aqui, é isso que nós queremos mostrar aos outros, à nossa família, aos nossos netos e aos mais novos, que, realmente, temos valor e que temos alegria e temos muito para dar. O Terras de Gaia falou com duas caloiras que explicaram a razão pela qual quiseram ir para a Academia. E não consigo, estou há uns meses sem trabalhar e não consigo estar sem fazer nada. Portanto, falaram-me na Academia, eu resolvi inscrever-me, inscrevi-me em dança, de salão, afro-latina e inscrevi-me também na pintura. E acabei de me inscrever no handball. Pronto, e assim já fico com quatro dias, pelo menos, ocupada. Eu já há uns anos que sei que existe a Academia, não é? Mas eu estava a trabalhar. O ano passado frequentei uma ou outra Academia. E este ano resolvi me inscrever porque eu sempre, o meu sonho de pequena era ser bailarina. Não sei se ainda chegarei lá, mas pronto. Já há uns anos andei na dança, ainda estava no ativo. Há dois anos deixei de trabalhar e matriculei-me nas danças. Portanto, vou três, quatro vezes por semana. E isso faz-me sair de lá com a alma e o coração cheios. Acho que faz bem ao corpo e à mente. A Academia Sénior está sempre pronta para receber pessoas que queiram aprender e viver de forma divertida. Como se viu, a idade não é um problema e o importante é contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cada um. Bom dia. Obrigado.